Uma triste notícia acaba de chegar, mas antes dos detalhes eu peço um favor a vocês que são novos em nosso canal, se inscrevam, ative o sininho, deixa seu like e vamos às notícias. A novela Chocolate com Pimenta, sem sombra de dúvidas né pessoal, é um dos grandes sucessos da teledramaturgia brasileira. Prova disso é que atualmente a novela está sendo exibida novamente nas tardes da Rede Globo. Originalmente exibida lá em 2003, a obra continua garantindo aí o mesmo sucesso que fez há 20 anos atrás. Mas poucas pessoas sabem né gente, que grandes artistas que interpretaram personagens marcantes nessa novela, já vieram né gente, a infelizmente falecer pessoal, isto mesmo. Responsável por viver o maquinista em Chocolate com Pimenta, o ator Mário César Camargo morreu no último mês de outubro, depois de sofrer um mau súbito. Tudo aconteceu quando o famoso estava caminhando em uma rua onde mora e teve um ataque fulminante, caindo no meio da rua e indo ao óbito. E se vocês recordam né gente, desse querido artista, deixa aqui nos comentários né pessoal, fica os sentimentos né, aos familiares e amigos e que descansa em paz. E também né pessoal, podemos recordar do Conde Claus né gente, o ator que fez um dos papéis de maior destaque. Para destacar também que o ator foi, se foi né gente, doente e sem dinheiro. E já no fim da vida, não teve escolha e foi morar no retiro dos artistas. Instituição que auxilia profissionais do segmento, o que passam por dificuldades financeiras. E é bom recordar né gente, desse querido os artistas, que infelizmente não estão mais entre nós. Como também Ilda Rabelo, a mãe do diretor Jorge Fernando, que infelizmente faleceu também. Interpretava né gente, a personagem Matilda, que trabalhava junto ali né gente, com o querido ator. O ator que interpretou o Claus né gente, o Conde Claus. O artista Claudio Corrêa e Castro, de Chocolate com Pimenta. E é isso aí gente, vamos agora para outra notícia. E falando também né, pessoa de Chocolate com Pimenta. Como não se lembrar do querido ator né gente, Tarcísio Filho. Que interpretou o Sebastian, de Chocolate com Pimenta. O ator está em seriado gente, na Amazon Prime. Porque muitas pessoas se perguntam, por onde anda o querido ator brasileiro. Ele está com seus 58 anos. Interpretou Sebastian, um dos vilões da novela. A época com 39 anos, filho dos grandes atores né gente, da telemetrologia brasileira. O famoso segue a carreira artística, esteve em outros títulos da Globo. Depois do sucesso da trama de Valsir Carrasco. E por onde anda né gente, esse querido ator. O último trabalho de Tarcísio Filho, na Globo, foi em 2021. Quando interpretou o cônsul Souza Ribeiro, no seriado Passaporte para a Liberdade. A obra foi exibida na TV aberta e também está disponível no Globoplay. Depois ele deixou o canal Carioca e assinou uma plataforma de streaming, Amazon Prime Video. Ele fez parte do elenco do seriado Novela. Ao lado de Mônica Iosi, Miguel Falabella, Erson Capri, Marcelo Antony e entre outros. Atualmente o ator está se dedicando a família. O artista costuma aparecer em algumas publicações no Instagram da esposa, Mocita Fagundes. Que posta cliques da rotina de viagens do casal. Mas né pessoal, depois de Chocolate com Pimenta, Tarcísio Filho seguiu o trabalho na Globo. Ele esteve em Senhora do Destino, Malhação e entre outros trabalhos da época até 2018 né pessoal. Na trama Verão 90 pessoal, o ator não tem filhos biológicos. Ele é padrasto de três filhos de Mocita Fagundes. Fruto dos relacionamentos ainda a gente do anteriores da sua atual esposa na verdade. Pessoal me desculpe, o ator não tem filhos biológicos. Ele é padrasto apenas a gente dos filhos da Mocita Fagundes, que é sua esposa. E se vocês recordam a gente do personagem Sebastian da novela Chocolate com Pimenta, deixa aqui nos comentários se vocês estão recordando e com todos que gostam muito né. A pessoa da novela sendo reprisada novamente. E se vocês estão acompanhando, deixa aqui nos comentários. Fico por aqui, beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.